O que menos a gente deve se preocupar é onde você está, que posição eu estou do meu corpo, se eu estou deitada, sentada, de joelho, em pé. Eu acho que isso é o que a gente menos deve preocupar, sabe por quê? Porque todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo são do Senhor. E Ele nos sonda, como diz o Salmo 139, nos sonda, nos esquadrinha, sabe onde, o que somos, o que faz, Ele sabe tudo, tudo a nosso respeito. E por a gente entender que Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai ali dentro. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe até o que a gente vai falar, não é assim? Mas nós temos a necessidade de expressar isso para Ele. Quem precisa da minha oração? Eu ou Deus? Eu. Não é verdade? O que vem em primeiro lugar, assim, é a comunhão, é o relacionamento que eu tenho com esse Deus, com esse Pai amoroso, com esse Salvador glorioso, com esse que eu sei que me ama a tal ponto de se oferecer por mim. Então, assim, eu, sabendo como eu sou amada, eu expresso para Ele tudo aquilo que eu lanço aos pés dEle, como o apóstolo Paulo disse, né? É sobre tudo, sobre tudo. Ore, fale com Ele sobre tudo. Então, quando fala tudo, é tudo mesmo. Porque tem gente que acha assim, eu não vou me importunar a Deus com isso? Não, Ele quer saber de tudo, Ele quer saber o que você tem para falar para Ele.